Saiu o trailer da terceira temporada de Superman Reloys E quando ele terminou, você já sabe o que acontece aqui no Nerd se quiser Após a vinheta, você fica com a minha reação e mais comentários Inscreva-se no Nerd se quiser Tá legal Homem-Aranha Fala meus iguais, Nilo falando aqui e vocês estão assistindo ao Nerd se quiser Antes de reagirmos e comentarmos a esse trailer da terceira temporada de Superman Reloys Eu gostaria de pedir a vocês que deixem o seu like Que a gente se empalga aqui acompanhando o vídeo do canal E acaba esquecendo de deixar esse bendito like O like é importantíssimo, valeu? Tô contando com todos vocês E é de graça, deixa esse like aí E outra coisa meus iguais, realmente eu estou com muito pouco tempo Pra poder manter aqui os vídeos aqui do canal Porque como eu falei nos vídeos anteriores O meu tempo de trabalho aumentou Então isso fez com que reduzisse o meu tempo de lazer Entendeu? Que é onde eu uso pra poder fabricar os conteúdos aqui do canal Mas esse vídeo eu tô gravando no domingo, dia 12 E a terceira temporada de Superman Reloys vai estrear na terça-feira, dia 14 Então eu vou ter que fazer das tempos de coração Mas eu não posso perder essa série e também os reviews aqui no canal E o que a gente sabe aí sobre essa terceira temporada Nós sabemos que vai trocar o ator que faz o Jonathan Porque o ator das duas primeiras temporadas ele pediu pra sair Eu acho que é por questões mais psicológicas, né? Então aí já vai ter um novo ator Por exemplo, o cast aí vai ter um novo ator A gente já deve até ver algumas trânsito agora nesse trailer Mas não fica problema muito a gente na língua essa tona Mas compartilha logo a reação e comentários a esse trailer de Superman Reloys Terceira temporada Sim, mas deu longas Play Ah, o ator no Super vai tá surgindo Vou rolar uma festinha Ué, será que é de novo? Ih, agora a Lambda vai estar certa O General Sam voltou, pô? Caraca É isso aí É isso aí, viu só? Dia 14, cara Pô, achei essa história meio... Né, eu acho que... Será que nem sei se vai... Ah, é! Pô, saiu uma notícia aí que o vilão vai ter o Lex Luthor nessa série aí Vai ser interpretado pelo Abram Jake de The Walking Dead Né, o... Esqueci o nome do ator agora Mas aí vai ser interpretado por ele Vai ser interessante, cara, né? Que a gente vê esse aí, pô, essa dinâmica aí Porque realmente o Lex Luthor, pô, acho que é o primeiro vilão do Superman, né, cara? Pô, o vilão maior Então, pô, vai ficar interessante aí essa terceira temporada E lembrando também que saiu rumores que já estavam discutindo a quarta temporada, né, cara? Tomara Tomara Que realmente, dessas séries aí que surgiram através do Aeroverso Superman 1 é uma das duas que ainda permanece, né? Temos também já o final do Flash Eu ia fazer aqui o GVU do Flash, cara Mas como eu tô muito sem tempo E realmente, pô, essa não é tempo E a última temporada do The Flash tá o deixando a desejar Então eu vou empurrando com a barriga Talvez eu faça um vídeo depois de review da temporada completa, né? Que são três episódios essa última temporada Mas, falando de Superman 1 hoje Essa aqui eu vou fazer questão de gravar os episódios, cara Pra poder fazer o reino do canal Então vocês ficam ligados aí, né? Mas, agora diz aí vocês O que vocês acharam aí desse trailer final aí da terceira temporada de Superman 1 Você diz aí o que vocês acharam do trailer O que vocês mais gostaram Até se tiver alguém que vocês não gostaram Vocês comentem Deixem aqui no comentário a sua opinião Porque, como eu sempre digo É importante a gente continuar o vídeo nos comentários Trocando, sabe, essa ideia Siga a nossa campanha de nerd se quiser Trocando essa ideia diariamente A campanha de aposta do canal E ali você tem acesso ao seu número nerd todos os dias O nerd se quiser também tem Twitter e Instagram Siga a gente nessas redes sociais aqui Pra gente trocar uma ideia cara a cara Eu e vocês E as redes sociais De melhor forma que tem pra gente interagir Então, siga a gente aqui nas redes Pra vocês que assistiram esse vídeo até o seu finalzinho E deixaram o seu like Vocês estão aqui, ó No meu coração Mas eu peço mais uma ajudinha de vocês, meus iguais Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos Apresente o nerd se quiser Pra aqueles amigos gostam de trocar uma ideia Sobre suas adaptações de heróis Que te gostam tanto Principalmente essa aqui, ó Suplemento em luz Eu garanto que eles vão se amarrar E fazendo isso, você me ajudou demais A continuar seguindo aqui com o canal Tentando fazer o canal crescer Mas eu só vou conseguir isso Com a ajuda de vocês, meus iguais Compartilhando os vídeos do canal Vamos lá Dá essa força aí E pra encerrar Eu sou um nerd do século XX Feliz da vida do século XXI Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau